O outro brasileiro, já vamos partir para ele, é Saudade Fez Morada aqui dentro. Super bonito também. Eu vi o trailer, muito bonito. Esse muito bonito, para você que é uma mulher sensível, esse filme é para derrubar. Esse é para o outro também. Mas esse é para derrubar porque mostra o cotidiano desse menino, Bruno, que tem 15 anos e que vive uma vida totalmente idílica numa cidade pequena, perto de Rio, com amigos e tudo mais. Só que Thalita está perdendo a visão. Ele está com o diagnóstico de uma doença degenerativa da visão que vai fazer com que ele perca totalmente o dom da vista. E o filme vai ser sobre isso, como esse garoto tão cheio de vida, tão simpático, que é interpretado por um cara que tem o nome do personagem, chama Bruno Jefferson, o nome do ator. Muito bom. Super promissor. Como ele vai lidar com essa doença degenerativa? E como as pessoas que gostam vão poder ajudá-lo nessa complicada travessia que ele vai ter na vida dele, essa profunda mudança que ele vai ter na vida dele? É um filme muito sensível, um filme muito bonito, dirigido por um cineasta baiano chamado Haroldo Borges, que eu recomendo muito às pessoas, sabe? Num tempo como o nosso, em que a gente é submetido a uma brutalidade cotidiana, seja na política, seja nas ruas, seja nas televendas que tentam impingir mercadorias para a gente o dia inteiro, telefone, internet, essa balbúrdia mental que a gente vive, essa pressão constante da sociedade sobre nós, eu acho que é muito salutar você ver um filme que sabe trabalhar com muito refinamento os sentimentos humanos, os sentimentos humanos numa situação dolorosa, mas que trazem algo de positivo também, que é ver a maneira como esse menino é acolhido por aqueles que gostam dele para valer de verdade. Muito bonito esse filme.